E aí galera, aqui é a Carol da FGTEC e esse aqui é o Isolatic da fabricante X2. O Isolatic tem 47.2 cm de comprimento, 21.1 cm de largura e 52.6 cm de altura. Aqui em cima do painel superior a gente vai encontrar saídas e entradas de áudio. Uma USB 2.0, duas USBs 3.0, além de controladores dos coolers e leitor de cartão. Aqui em cima são duas baias de 5.25 destacáveis e aqui embaixo seria a baia para o disquete ou para o leitor de cartão. Não podemos esquecer dos LEDs que a gente vai encontrar aqui, dois LEDs de cada lado. Assim que abrimos o gabinete a primeira coisa que a gente encontra são os cabos que vão ser ligados depois na placa mãe. E esse kit aqui que vem com todos os parafusos e acessórios do gabinete. Aqui nessa parte de baixo a gente vai ter três suportes para HD 3.5 e aqui nessa parte de cima da gaiolinha dos HDs a gente pode colocar um HD SSD 2.5. No local dos drivers aqui a gente tem a opção de colocar drive 5.25, mas nesse terceiro a gente pode optar por usar esse adaptador aqui que vai nos permitir ou colocar mais um HD normal ou mais um HD SSD ou mais um leitor de cartão ou um disquete, claro. Sempre tem essa opção. Esse gabinete ele tem suporte para placas mães ATX e micro ATX. Na parte dos coolers ele já vem com esse cooler traseiro de 12cm. Caso seja necessária a troca ele aceita 8cm, 9cm ou 12cm. Na parte superior aqui em cima a gente vai conseguir colocar dois coolers de 12cm. E na parte frontal mais dois de 12cm ou de 14cm. Algo que pode ser um ponto negativo e que pode prejudicar na limpeza é que o filtro embaixo ele não é removível. Ele vai ter dois passadores distribuídos. Na chapa da placa mãe a gente vai ter um aqui em cima, dois na lateral e dois aqui na parte de baixo. E na parte da fonte aqui embaixo a gente vai ter mais três passadores. Como o gabinete não possui nenhuma estrutura na linha dos slots de expansão, temos muito espaço para as placas de vídeo. É isso aí gente, eu fico por aqui, mas o Lucas se mantém à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse produto. É só descer aqui embaixo e fazer seu comentário. Se você gostou desse vídeo não deixe de se inscrever no canal, dar like e compartilhar com seus amigos. Fui!